Como de costume, iniciando o mês de novembro, os católicos já esperam com bastante carinho, até com uma certa ansiedade, o dia de todos os santos, agora dia 1º de novembro, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E celebrar a solenidade de todos os santos é lembrarmos que nós vivemos em comunhão com eles. É como a gente vai chamar a Igreja do Céu, em comunhão com a Igreja da Terra que somos nós. Ao mesmo tempo que celebramos a solenidade de todos os santos, isso já nos prepara na fé, na oração, para celebrarmos o dia de finados no dia seguinte, que é o dia 2 de novembro. Então, celebrar o dia de finados é dizer que os nossos falecidos, eles faleceram, mas a morte foi apenas uma passagem. A morte é verdadeira, é claro, mas a gente não vê a morte como um final triste, trágico das pessoas, mas justamente um meio, um nascimento para a vida eterna. Até mesmo porque a gente não celebra os mortos, a gente não reza pelos mortos, a gente reza pelos vivos, e as pessoas que morrem, elas renascem para a vida eterna, a vida em Cristo. Então, Jesus, o nosso Salvador, é em Jesus que todos nós vivemos, todos nós vivemos, todos nós, então, nos encontramos como irmãos, irmãs na fé, no nosso batismo, porque é Cristo, nosso bom pastor, e em Cristo, ele cuida de todos nós, né? Ele cuida de todos nós. Então, celebrar o dia de finados, a gente fica triste, a gente sente saudade, solidão, né? A gente chora, né? A nossa cultura, por exemplo, você vai ver no cemitério, por exemplo, as pessoas levando muitas flores, isso é bonito, é importante, né? Que essas flores também, elas são acompanhadas com oração, com gestos de carinho e de amor para com seus entes queridos falecidos. Especificamente para o dia dos finados, vai ter alguma programação especial da Igreja Católica em Unaí? Sim, sim. Toda a paróquia já está acostumada, por exemplo, dia de finados, às oito horas da manhã, nós teremos a missa no chamado cemitério velho, que é aquele que fica nas proximidades da Capela das Vitórias. Então, teremos a missa às oito horas da manhã, teremos missa no mesmo local às dezessete horas, e, como de costume, a missa às dezenove horas na Igreja Matriz. Enfatizo isso para dizer que, por exemplo, a missa das Vitórias às seis horas da manhã, às seis e cinquenta no convento e às seis e quinze da manhã na Matriz, nós não teremos. Ou seja, as missas da manhã nas nossas capelas, nós não teremos para que celebremos no cemitério velho. E, certamente, as outras paróquias também terão as missas no chamado cemitério novo. As pessoas podem se informar nas suas respectivas paróquias que os padres também estarão lá celebrando o dia de finados com toda a sua comunidade paroquial. Então, é um momento importante para que manifestemos o nosso amor, o nosso querer bem aos nossos entes queridos, que não deixam de ser da nossa família, de ser realmente uma pessoa importante, querida para nós todos. E uma grande forma de a gente manifestar o querer bem a uma pessoa é justamente rezando por ela, confiando ela a Jesus, confiando ela a Deus, que é Pai de nós todos.